Então tá, então essa aqui é a nossa função, né, função lucro, e aqui nossas restrições, né, R1, R2, R3 e R4, né, e agora o que ele fala? Ele fala o seguinte, tem mais alguma restrição que eu deixei passar aí? Ou são essas mesmo? Se eu tiver deixado passar alguma, vocês me avisam, tá? Então utilize o método gráfico para resolver o problema, tá? Então, para você utilizar o método gráfico, você tem que criar, né, um gráfico que representa cada uma dessas restrições, certo? Então vamos imaginar que você não tem um computador com aplicativo e você vai fazer isso à mão, certo? Então eu vou fazer primeiro à mão, depois eu faço no aplicativo para vocês verem todas as formas de como a gente pode fazer isso. Então, restrição 1 é x1 mais x2 menor que ou igual a 700. Então o que a gente precisa fazer? Todas essas restrições, certo? Todas elas são restrições lineares, tá? Não é à toa que o nome dessa parte do curso é programação linear. Por que a programação linear? Porque as restrições são lineares e a função objetivo, ela também é uma função linear. E o que significa ser linear? Significa dizer que quando você desenha um gráfico, isso aí vai ser representado por uma reta, né? No caso de duas variáveis. Então, o R1, R2, R3, R4, todas essas aí vão ser representadas por retas. E numa reta, basta você saber dois pontos da reta para você desenhar a reta, né? Você pega dois pontos, né? Então, por exemplo, se eu tiver dois pontos aqui e quiser traçar uma reta, eu consigo, né? Desenho uma reta que passa pelos dois pontos. Eu não preciso ter vários pontos em cima da reta para desenhar a reta, basta dois. Então, o que eu vou fazer é, para cada uma dessas restrições, eu vou descobrir dois pontos que satisfazem ela, né? E aí, depois, eu vou traçar a reta. Então, a primeira restrição... Vamos lá. A primeira restrição, você tem, por exemplo, ó... X1 mais X2 menor que é igual a 700. Então, vamos chutar aqui um valor, né? Por exemplo, se o X1 for zero, o X2 é no máximo 700. E de forma análoga, se o X2 é zero, o X1 é no máximo 700. Então, aqui você tem dois pontos, tá? O primeiro ponto... É quando o X1 é zero e o X2 é 700. E o segundo ponto, aqui, é o contrário, né? É quando o X1 é 700 e o X2 é zero. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos representar esses dois pontos num plano cartesiano. Nós temos o quê? Vou desenhar aqui o plano. Aí, aqui, a gente coloca esse primeiro ponto, ó... É o 0,700. 0,700 é bem aqui. E o outro ponto é o 700, zero. É bem aqui. Só que essa restrição é a restrição de desigualdade, né? Essa reta aqui é a reta formada por todos os pontos X1, X2, tais que X1, certo? Mais X2 igual a 700. Certo? É essa reta aqui. Inclusive, ela também continua pra lá e pra cá, certo? Ela também continua pra lá e também continua pra cá. Mas, em geral, a gente não considera essa parte daqui, né? E nem essa, porque os problemas de programação linear, todos eles assumem, tá? Que essas quantidades, o X1, X2, são positivos. Porque quantidade não pode ser negativa, né? Você não pode produzir uma quantidade negativa de brinquedo. Então, geralmente, você coloca positivo. Por isso que você não considera essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, o X1 é negativo. Nessa parte aqui, o X2 é negativo. Então, esse aqui é o eixo X1 e esse aqui é o eixo X2. Então, se a igualdade é representada pela reta, a desigualdade é representada por toda a região que está abaixo dessa reta. Então, ó, o que é esse triângulo aqui desenhado de azul? É o conjunto de todos os pontos, X1 e X2, que satisfazem a essa restrição bem aqui. Certo? Tudo bem? Ficou claro pra vocês até esse ponto? Ficou assim, professor. Tá ótimo. Aproveita essa aula, tá? Pra poder fazer perguntas sempre que possível, certo? Então, isso aqui, ó. Isso daqui, o que a gente fez até agora, foi a restrição 1. Só a restrição 1. Então, você vai usar o mesmo raciocínio pra restrição 2 e pra restrição 3, né, ó. Restrição 2 é X1 menor que igual a X2 mais 350. Vamos colocar aqui embaixo. Restrição 2 é X1 menor que igual a 350 mais X2. Então, ó, se o X1 for 0, né, ó, olha só. Se o X1 for 0, imagina que aqui é a igualdade, né? Se o X1 for 0, o X2, se você fizer a conta, vai dar menos 350. Se o X2 for 0, aí o X1 é 350. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter aqui, primeiro ponto, né, é X1, X2 igual a 0 menos 350. O outro é X1, X2 igual a 350, 0. 350, 0 é bem aqui. Certo? É o X1 igual a 350 e o X2 igual a 0. Já esse outro aqui, é... Como é que você vai fazer, né? Vou ter que me afastar um pouquinho isso aqui pra baixo. Você vai ter que pegar bem aqui, né? Menos 350. E essa reta aqui, né, você vai pegar toda ela. Então, ela vai continuar pra lá indefinidamente. Então, essa reta é a reta que representa a equação X1 igual a 350 mais X2. Só o que você quer é o quê? São todos os pontos, certo? É, X1, X2, tal, que isso aqui satisfaça com desigualdade, né? O X1 menor que igual a isso. Então, vai estar à direita de toda essa reta vermelha. Então, vai estar pra cá. Então, toda essa região aqui vermelha É o quê? É o conjunto dos pontos que satisfazem a segunda restrição, que é X1 menor que igual a X2 mais 350. Tá bom? Essa aqui, aquela região vermelha, é referente a essa restrição aqui, R2. Tudo bem, então, pessoal? Até aí? Então, ó, só uma coisa aqui, ó. Um ponto, certo? Um ponto que está bem aqui, ele satisfaz a primeira restrição, mas não satisfaz a segunda. Esse ponto que está bem aqui, por exemplo, certo? Ele satisfaz a segunda restrição, mas não satisfaz a primeira. Agora, um ponto que está aqui nessa região, ele satisfaz as duas restrições simultaneamente. Então, a gente está analisando a restrição 1 e 2 ao mesmo tempo. Falta ainda a restrição 3 e falta a restrição 4. Então, a gente está analisando a restrição 1 e 2 ao mesmo tempo. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu não estou olhando o chat aqui porque eu não tenho conta. Então, a restrição 3, ela diz o seguinte, 2X1 mais X2 menor que igual a 1000. 2X1 mais X2 menor que igual a 1000. Certo? Então, vamos lá. Mesma coisa. Se o X1 for 0, então o X2 é 1000. Se o X2 é 0, o X1 é 500. Então, quais são os pontos que nós estamos olhando aqui? X1, X2, que é 0 e 1000. E aqui é X1, X2 igual a 500 e aqui 0. Então, vamos colocar esses dois pontos lá no gráfico, certo? 500 e 0, 500 e 0, 0 e 1000. 500 e 0, está bem branquinho. 500 e 0. O outro é 1000. Então, a gente vai precisar ainda aumentar um pouquinho o gráfico, né? Aumentar e vamos baixar ele também um pouquinho. Então, o 1000 vai estar mais ou menos para cá. Então, você vai ligar esses dois pontos, né? E tudo que está abaixo da reta verde se refere aos pontos que satisfazem as três primeiras restrições. Agora, vamos fazer mais rápido. O R4 é 3X1 mais 4X2. R4 é 4X1 mais 3X2. Menor que é igual a 240. Então, se o X1 for 0, você faz a conta e descobre que o X2 é 800. Se o X2 for 0, o X1 vai ser 600. Então, aqui nós temos o ponto 0, 800 e aqui é o ponto 600, 0. Então, 600, 0 está aqui. 0, 800 está bem aqui. Aí, você liga esses dois caras. Certo? Aí, você vai pegar toda a região que está abaixo dessa, tá? Dessa reta preta. E o que seria a região factível nossa? A nossa região factível é a região que está abaixo de todas as retas simultaneamente. Então, quem é esse cara? É esse polígono bem aqui, ó. Então, esse polígono aqui, essa região... Está abaixo de todas as regiões, tá? Todas as restrições. Você faz todas as restrições. Então, essa daqui é a nossa região factível. Certo? E quem são os candidatos a ponto de máximo, né? De mínimo, tanto faz. São os pontos que estão nos vértices, tá? É esse cara... Então, esse cara... Esse aqui... Esse aqui... E esse aqui, tá? Três deles a gente sabe quem são, né? É esse, esse e esse. Esses que a gente não sabe, tá? Esse primeiro aqui, ele é o ponto de encontro da reta verde com a reta azul, né? Reta verde com a reta azul. Então, é a primeira e a terceira. Então, esse ponto aqui é o ponto de encontro da azul com a verde. Esse daqui é a verde com a vermelha. Então, a gente precisa saber quem são esses dois pontos, tá? Então, ó... Primeira coisa, né? Verde e azul. Então, quem é azul, né? Azul é R1. É x1 mais x2 igual a 700. Você vai colocar x1 mais x2 igual a 700. A verde é x2 mais... 2x1 mais x2 igual a 1000. 2x1 mais x2 igual a 1000. Tá? Então, essa aqui é a restrição azul, a R1. E essa aqui é a restrição verde, a R3. Os pontos x1 que satisfazem essas duas equações, tá? Que é o único ponto, é esse ponto bem aqui, ó. Porque é ele que está no ponto de encontro da reta azul com a reta verde. Certo? Então, se a gente resolver isso, a gente encontra as coordenadas desse ponto. Então, como é que a gente vai resolver isso? subtrair uma da outra aqui, ó. Então, nós vamos ter x1 igual a 300, né? E aí, o x2 igual a 400. Então, o que é isso daqui? Isso daqui é a coordenada desse ponto que eu vou chamar de, sei lá, P. Esse ponto bem aqui. Esse aqui é o P. Agora, nós queremos saber essa aqui. A coordenada desse ponto Q. Quem é o ponto Q? O ponto Q, ele é o ponto de conta da reta vermelha com a reta verde. Verde e vermelha. Então, a verde é 2x1 mais x2 igual a 1000. E a reta vermelha é x1 igual a 350 mais x2. Agora, vamos resolver essa equação aqui, né? Tem muitas formas de resolver. Uma delas é substituindo, né? O x2 é x1 menos 350. Então, você vai ter aqui, né? 3, não tá assim, né? 2x1 mais 350 menos x1. x1 menos 350. Igual a 1000. Então, 3x1, quando você passar para o outro lado, dá 650. Então, aqui o x1 dá 650 dividido por 3. E se você sobe o x1, você sobe o x2, né? O x2 vai ser x1 menos 350. X2 vai ser 650 sobre 3 menos 350. Tem alguma coisa errada aqui. Ah, não. Desculpa, gente. Aqui o 350 passa somando, né? Então, fica 3x1 igual a 1350. E aí, 1350 dividido por 3, dá 450. Então, aqui é 450. E aqui, se é 450, é porque o x2 é 100. Então, isso aqui, o que é? Isso aqui é a coordenada daquele ponto Q, que está lá no gráfico. Então, quem são os candidatos à solução do problema? É um dos cinco pontos que formam um polígono. É o 0, 0, 350, 0. Esse ponto P, esse ponto Q e aquele ponto lá de cima. Então, vamos organizar aqui os nossos pontos. Os candidatos. 0, 0, 0, né? 0, 0, 0. Aqui, 350, 0. Aqui, é esse ponto Q, que é 450, 100. O outro, é esse ponto P, que é 300 e 400. E o outro, é aquele lá de cima, que é o 0, 700. E o que você vai fazer? Vamos calcular qual é o lucro em cada uma dessas cinco situações, né? Quem é a função lucro? A função lucro está bem aqui. 8x mais 5x2 8x1 mais 5x2 8x1 mais 5x2, quando é zero, zero, dá zero Quando é 350 e zero, vamos lá usar a calculadora Então, 350 vezes 8 Vai dar 2.800, então aqui dá 2.800 de lucro Nessa terceira situação, você vai pegar 8x450 mais 100 vezes 500 Não, vezes 5, né? 8x450 mais 100 vezes 5 4.100 Nessa situação aqui, você vai ter 8x300 mais 5x400 4.400 E nessa última aqui, você vai ter 5x700, né? 5x700 dá 3.500 Então, desses 5 candidatos aqui, quem é que gera o maior lucro, né? O maior lucro gerado por esse par ordenado bem aqui Se ele gera o maior lucro Ele é responsável pela solução Então, a solução é x1 igual a 300 e x2 igual a 400 Tudo bem, gente? Ficou alguma dúvida, alguma passagem? Eu não escutei quem falou Não, não, tudo bem Deu pra entender sim É porque realmente o meu problema com esse exercício foi no gráfico Que aí eu fiquei refazendo ele várias vezes Pra saber certinho onde ficaria a região impactiva É, se você desenha no aplicativo aqui, né? Fica um pouco mais fácil Deixa eu pegar aqui Aplicativos de algebra Você pode usar esse aplicativo em qualquer computador, certo? Acho que também tem até, inclusive, pra celular Então, o que você faz? Você coloca todas as restrições, né? Então, a primeira restrição era X mais Y, tá? Ele vai entender melhor Que a segunda variável seja Y Igual a 700 Aí aqui a gente vai precisar dar um Um zoom áudio pra poder ver onde é que tá Ó, essa é a primeira restrição, né? Foi a primeira coisa que a gente desenhou lá no nosso gráfico Certo? A reta azul A outra restrição era X igual a 350 mais Y X mais 3 Igual, né? A 350 mais Y 350 mais Y Certo? Aí você vai ver aqui, ó A segunda restrição A terceira restrição Era 2X1 mais X2 Igual a 1000 Então 2X mais Y Igual a 1000 Aí A vantagem é que você já coloca só as equações aqui Ele já desenha automaticamente A gente precisa nem pensar A outra é 4X mais 3Y 4X mais 3Y Igual a 2400 Então Que engraçado Parece que as três retas passam pelo mesmo ponto aqui Enfim Para o nosso caso isso não foi importante, né? E aí O ponto D Ele apareceu bem aqui, ó 350, 100 O ponto C Ele aparece bem aqui, ó 300, 400 O ponto E Aparece bem aqui, ó 350, 0 Dá vontade desse aplicativo É que Você coloca as equações Você olha para o gráfico E você consegue dizer quem são todos os pontos, tá? Só olhando por aqui, ó 0, 0 0, 700 300, 400 450, 100 350, 0 Que são exatamente esses pontos aqui Que a gente levou em consideração Como possíveis candidatos E aí você resolve, tá? É Calculando o lucro em cada um deles E vendo quem gera O maior lucro Tudo bem? Tudo bem, professor Obrigada Nada É um problema um pouquinho longo, né? E aí O que a gente pode fazer também É Utilizar Outros métodos, né? Por exemplo Que a gente falou Nas alunos do vídeo Que é o solver, né? Para resolver esse problema Como é que a gente usaria o solver Para resolver esse problema, né? Para a gente utilizar o solver A gente vai precisar Do Excel Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Uma planilha Vamos pegar aqui Uma planilha E aí a gente coloca o quê? A gente coloca Todos os coeficientes, né? Então, por exemplo Na equação É Vamos pegar aqui o seguinte Se consigo fazer isso Professor Oi Não tem nenhum ponto errado Nesse gráfico, não? É Que ponto? Nesse gráfico aqui? Exatamente Tem, tem Eu não teria Deixa eu Estou conferindo aqui Rapidinho Só um momento É Eu fiz um Uma das retas Ela dá 600 E 800 Deixa eu ver De qual que ela Pega aqui Que aí nisso Ele abaixa O O conjunto Factível dele Mas olha só 600 600 800 Não pode ser Porque 600 800 Não respeita Essa restrição Eu estou só Tentando achar Aqui De qual restrição Que eu achei 600 800 É Mas o Região Factível Ela tem que Respeitar Todas as restrições Simultaneamente Então Por exemplo Esse ponto aqui 300 e 400 Ele respeita Essa Resteção 300 e 400 Respeita 300 e 400 Respeita também Por quê? Porque o 300 Ele é menor Que é igual A 350 Mais 400 Você pode voltar Só um pouquinho Rapidinho Na restrição Das horas Essa daqui É a 3 Exatamente Quando eu faço Não, perdão A 4 É a 4 Quando eu faço Essa questão Dos minutos O X1 Ele não seria 800 E o X2 Não seria 600 Não, mas 800 e 600 Vamos lá É X1 Igual a 0 Que dá 800 E X2 Igual a 0 Que dá 600 600 Eu não posso Ter X1 Igual a 600 E X2 Igual a 100 Simultaneamente Sim, assim Quando eu faço Realmente as raízes Deles É Quando o X1 É 600 O X2 Tem que ser 0 Quando o X2 É 800 O X1 Tem que ser 0 Essa restrição Aqui é a restrição Preta Aí fica aqui Aqui é o 600 E aqui é o 800 Certo Dá para ver melhor Até no gráfico Aqui Está bem aqui Está bem aqui 600 E bem aqui 800 Essa aqui é a mesma restrição Ela passa no 800 Ela passa lá no 800 E passa no 600 Não passa no 600 800 Então 600 800 é um ponto Bem aqui Sim, sim, sim Era realmente Essa questão Das raízes Só que olha só Tem que estar abaixo De todas as retas Então por exemplo Esse ponto Está aqui Esse ponto Está bem aqui Esse G Certo Ele não está abaixo O G Não está abaixo Dessa reta Então ele não está Na região fractiva Ele também Esse G Bem aqui Ele não está abaixo Dessa reta Esse G Bem aqui Ele não está abaixo Abaixo dessa reta Os pontos fractivos Por exemplo Aqui Ele está abaixo De todas as retas Está abaixo Dessa 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 E dessa Abaixo assim A direita Aqui Dessa Certo Então Essa região Que está mais escura Certo É a região Que está abaixo Que satisfaz Todas as restrições Simultaneamente Então Todos os pontos Aqui A princípio São candidatos Ou seja Essa região aqui É factiva É a região Que respeita Todas as restrições Se eu pegar um ponto Aqui Ele pode gerar Até um lucro maior Mas ele não vai respeitar Todas as restrições Ele não respeita Essa restrição aqui Certo Então Você quer maximizar Mas não de toda forma Você quer maximizar Respeitando Todas as restrições Então Esse ponto aqui Ele respeita Uma restrição Ok Mas ele não respeita Todas as restrições Certo Muito obrigado Tá ótimo Então Vamos ver Como é que a gente resolve Esse problema Aí No simplex Então Vamos aqui Seria Figura Aqui Segura Imagens Pronto Aí Nosso problema é esse Né Então No método simplex Você só vai se preocupar Com As restrições As restrições As restrições As restrições As restrições Né Então Aqui Na primeira equação O coeficiente do x1 É 1 O coeficiente do x2 É 1 também E aí A restrição é menor Que ou igual A 700 Certo Aqui A coeficiente do x1 É 1 Do x2 Você tem que passar Para o outro lado Tá Então vai ficar Menos 1 Menor que É igual A 350 Né Aí Aqui É 2 x1 Né Mais 1 x2 Menor que É igual A 1000 Aí É 3 x1 3 x1 4 x2 Menor que É igual A 200 2400 E a função Objetivo Ela é Quanto Né A função Objetivo É É É Não esqueci 8 x1 Mais 5 x2 Então aqui vai ser 8 x1 Mais 5 x2 Então depois que você prepara os coeficientes Você prepara aqui agora o método em si, né? Qualquer as variáveis Aqui é a primeira restrição Aqui é a segunda restrição Terceira Quarta E o C E aqui você vai separar Essas duas É Células Deixar vazia Pro software poder rodar aqui Fazer os testes nessas duas células, tá? Esse R1 É a restrição 1 Ele é o quê? Ele é igual A É esse cara Vezes 1 Né Mais Esse cara Vezes Esse Essa é a primeira restrição Tá? A segunda restrição Seria igual a quanto, né? Seria Esse cara Vezes Esse Mais Esse Vezes Esse Então, tá dando zero Porque essas Essas Células estão vazias Por enquanto, né? Mas Imagina que aqui é X1 e X2 Então aqui seria A primeira restrição Segunda E aqui a terceira Mesma coisa Vai ser igual a Esse Né? Vezes Esse Mais Esse Vezes Vezes Esse Aí você coloca aqui O Fiz Certo? Tá Aí aqui Igual A Esse Cara Vezes Esse Mais Esse Vezes Vezes Esse E a função Z Vai ser igual A Esse cara Variável Vezes Esse coeficiente Mais Essa Variável Vezes Esse Coeficiente Pronto Então tá preparado aí Pra gente Utilizar O Simplex Então o que que você vê Você vem aqui Deixa eu ver aqui Solver Ferramentas Solver E aí você vem aqui Célula Objetivo Quem é a nossa célula Objetivo? Essa célula Objetivo é essa daqui Certo? B30 E você quer maximizar Quais são as células As variáveis? As células Variáveis são essas duas Aqui Certo? Aí você já colocou aqui Conjunto de restrições Você vai colocar a primeira Restrição A primeira restrição É Essa daqui Menor que é igual Ao valor 700 Segunda restrição Essa daqui Menor que é igual 350 Próxima restrição É em 3 Menor que é igual a 1000 Essa restrição Essa restrição É o R4 Menor que é igual a 240 Certo? Aí você vem aqui Opções Assumir variáveis como Não negativas O resto não importa Muito pra gente Não Então Ok E aí você vem em Resolver E Deu alguma Coisa estranha Aqui Não tem resultado Professor É justamente nessa questão Do Do conjunto factível Lá quando foi fazer Aquela restrição Porque O ponto ótimo É 320 360 Eu errei Alguma conta aqui? Foi justamente Nessa questão Eu acho que o senhor Confundiu Na hora de colocar Essa reta Que o senhor Tinha me mostrado Porque ela Aqui em X1 Ela é 600 E ali ela é 800 Ela é o contrário Alguma coisa Ah Tá Peraí Peraí Deixa eu ver aqui É Aqui o X2 Peraí O X2 Vai ser 600 Né? Não Tá certo Peraí Eu errei Ah Não Peraí Aqui é 3X1 4X2 Né? Exatamente Ah tá Agora Desculpa Agora que eu entendi O que você falou Certo? Desculpa Ok Está tranquilo Aqui Aqui é Aqui é o contrário Né? Isso Exatamente 3 E aqui é 4 Né? Agora Sim Ele reduz Esse conjunto factível Por isso que eu havia falado Esse ponto 600 Aham Não Não Isso faz sentido Obrigado Então você vai apagar Esse conjunto aqui Né? Ó Então ó Quem 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 é o Quem é o Cara, né? Eu ligo Esse cara aqui Né? Esse 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 Então ó Cadê? Quais são os pontos Que a gente iria analisar Né? Agora É o A Que é o Zero Zero O Zero Seiscentos Né? Que você estava falando Eu não estava entendendo Aí tem esse aqui Que é Trezentos e vinte Seiscentos Aí tem esse outro aqui É Quatrocentos e cinquenta E dez Né? Então aqui a gente também Teria que ajustar Bem aqui, né? Não é esse que a gente tem que olhar Né? É quem? Vamos lá olhar o nosso gráfico Certeiro, né? Trezentos e vinte Trezentos e seis Sessenta Aqui é Trezentos e vinte Trezentos e sessenta E aqui a gente vai fazer a conta, né? Então pegar aqui a calculadora Então aqui Oito vezes Trezentos e vinte Mais Trezentos e sessenta Vezes cinco E dá Quatro mil Trezentos e sessenta E aí onde está Zero e setecentos Seria zero e seiscentos, né? Isso, isso, isso Obrigado Agora deu certo Porque eu estava olhando e falei Gente, eu errei alguma coisa Eu estava tentando olhar aqui o meu Aí com o Gabriel explicando Bateu Agora bateu com o resultado que tinha dado Não é que você errou alguma coisa Alguém errou alguma coisa, né? No caso era eu Aqui dá seiscentos É de parte, professor Aqui é seiscentos E aqui vai ficar quinhentos Aqui é fácil, né? Cinco vezes seiscentos dá três mil Aí aqui também teria que ajustar, tá? Tá certo, pessoal? E na hora que eu fiz essa conta aqui Também é o contrário, tá? Então vai mudar um pouco Mas eu acho que a filosofia do Do método Eu acho que deu para vocês entenderem, né? E a moral da história é Utilize os softwares, né? Ou o software de desenho aqui Que fica muito mais claro, né? Cuidado também Não adianta ter só o software E você errar algumas continhas básicas, tá? E o solver, né? O solver É muito mais difícil você errar, né? Porque você só vai ter que colocar Os coeficientes, né? Então você só tem que ter cuidado com isso Com os coeficientes E tomar o cuidado aqui também Na hora de criar as restrições Criar direitinho, né? Pegar uma variável com coeficiente E o legal do solver É que um botão Ele te diz tanto o máximo Quanto os valores aqui Ótimos, né? De cada uma das variáveis Então você pode sempre utilizar o solver Para ver se você está acertando A questão Utilizando o método gráfico ou não Você faz de duas formas Para ter certeza Para ter segurança De que está tudo bem Tá certo? Ficou alguma dúvida? Acho que está tudo bem agora, né? Agora está tudo perto, professor Ah, está bom Está bom Vocês querem resolver Mais alguma questão da lista? Acho que essa era a mais difícil, né? Essa era a mais difícil Professor Hum, com licença Eu tive uma dúvida Na interpretação da questão 5 Na hora do tempo Porque ele não me dá restrição de tempo Então o que eu teria que fazer? É, vamos ler aqui, né? Um sapateiro faz 6 sapatos por hora Se fizer apenas sapatos Então um sapato custa 6 horas 5 Não, peraí Ah, aqui Aqui é uma coisa Uma pegadinha, né? Vamos ler isso aqui Direito Um sapateiro faz 6 sapatos por hora Se fizesse apenas sapatos Então Então Em quanto tempo ele faz um sapato? Regra de 3, tá, pessoal? Um sapateiro faz 6 sapatos por hora Em quanto tempo ele faz um sapato? 10 minutos 10 minutos Um sapato A cada 10 minutos O que mais? É, 5 cintos por hora, né? Se fizer somente cintos Então Quanto tempo ele leva para fazer um cinto? Você vai pegar os 60 minutos e dividir por 5, né? 60 Dividido por 5 Dá 12 Um cinto a cada 12 minutos Beleza Aí Ele gasta 2 unidades de couro Para fabricar um sapato 1 unidade de couro Para fabricar um cinto Sabe que o total disponível de couro É 6 unidades E que o lucro para o sapato É 5 unidades monetárias 2 unidades monetárias É Realmente aqui Está faltando, né? O quantidade de tempo Que ele Que ele gasta, né? Acho que eu esqueci de colocar essa restrição Fugiu Não, beleza Mas na hora de resolver Eu coloquei uma hora Tá, então Vamos fazer dessa forma aí Para ver se bate quanto a solução, tá? Vamos supor que é uma hora mesmo Mas Realmente você está certo Aqui Vamos dizer o seguinte O sapateiro Possui Uma hora Beleza Ou seja 60 minutos, né? Então vamos lá 2 unidades de couro Para fabricar um sapato Então Só o de couro Ah, sim X Vamos dizer que é sapato E Y É o cinto Então se você for olhar O couro Você vai ter 2X Mais Y Mais Y Menor que Igual a 6 Esse aqui É olhando Para a restrição Do couro A restrição A restrição Da hora Vai ser 10X Mais 12Y Menor que Igual a 60 Que é a restrição Do tempo Se bem que Vale até Tem até algum sentido Você dizer Que ele tem Uma hora Porque ele fala o seguinte O sapateiro faz 6 sapatos Por hora Se fizer apenas sapatos Então talvez A pessoa que O livro De onde eu tirei Essa questão O autor do livro Imaginou que Esse por hora Aqui É o suficiente Para a pessoa Entender Que ele só tem Uma hora Mas Estou mais de acordo Com você Estou mais de acordo Que precisa Deixar mais claro Que ele só tem Uma hora Show Aí Cinco unidades Monetárias Por Sapato Cinco reais E dois reais Do cinto Então a função Lucro aqui É 5X Mais 2Y Aí aqui É mais tranquilo Porque você só tem Duas restrições Né Vou desenhar aqui O gráfico Aí aqui A primeira restrição 2X Mais Y Igual a 6 Pode ser X igual a 0 Quando o X igual a 0 O Y é 6 Se o Y é 0 O X é 3 Aqui você vai colocar O 6 E aqui o 3 Se eu estiver Se eu estiver Errando Me avisa logo Tá Para eu continuar Para sempre Com o mesmo erro Então A outra aqui 10X Mais 12Y Igual a 60 Né Então o X Aqui Se o X for 0 O Y É 5 E se o Y For 0 O X É 6 Tá Então É Você vai ter aqui 6 0 O outro 5 Y igual a 5 X igual a 0 Então você vai ter Essa Estizãozinha Bem aqui Certo E aí o conjunto Factível Né É toda essa parte Aqui que está Debaixo Das duas retas Simultaneamente Esse aqui é o nosso Conjunto factível Beleza? Então a gente tem Alguns pontos aqui Nesse conjunto factível Né O primeiro é esse aqui O 3 0 Tem esse outro aqui Que é o 0 5 E tem esse outro aqui Que a gente precisa descobrir Que é o que satisfaz A reta verde E a reta azul Simultaneamente Ou seja Ele é resolvido Fazendo um sistema Né Então A gente vai colocar aqui 2X mais Y Igual a 6 10X Mais 12Y Igual a 60 E aí Tem várias formas De resolver Essa Essa Esse sistema A gente pode Multiplicar aqui Por 5 Sabe? Quando a gente multiplica Por 5 Como é que vai ficar? Fica 10X Mais 5Y Igual a 30 E aí Quando você subtrai Essa daqui Menos A de baixo Você vai ter 7Y Igual a 30 E aí O Y Igual a 30 Dividido por 7 Aí Se o Y É 30 Dividido por 7 Então Olhando Voltando pra cá Você vai ter Que 2X Mais 30 Dividido por 7 É 6 Vai passar Pro outro lado Então Você vai ter 2X Igual a 6 Menos 30 Sobre 7 2X 6 Vezes 7 42 Menos 30 12 Manda 12 Sobre 7 O X É 6 Sobre 7 6 Sobre 7 30 Sobre 7 Esse pontinho Aqui É 6 Sobre 7 30 Sobre 7 Um pouquinho Menos que 1 Um pouco Menos que 5 E aí Você tem Esses 4 pontos Aqui O que você tem Que fazer É testar A função Em cada um Desses pontos Então Vamos pegar aqui Então você tem O X O Y O F Que é igual A 5X Mais 2Y Aí você tem Os pontos 0 0 0 5 Aí tem Esse aqui Que é o 3 0 Tem aquele Outro Lá Que é o 6 Sobre 7 30 Sobre 7 Se é 0 0 A função É 0 Se é 0 5 A função É 10 Se é 3 0 A função É 15 Se é isso Daqui Então vai ser 5 Vezes 6 Sétimos Dá 30 Sétimos Mais 60 Sétimos Que dá 90 Sétimos Que é Aproximadamente Vamos lá 90 Dividido por 7 Dá 12 Alguma coisa Então Esse cara aqui Que tem Maior lucro E aí Bateu Quanto a solução Ou tem Alguma coisa Diferente O do Gabriel Eu não sei Porque ele considerou Aquele valor Mas com a minha A solução Deu certo Mas aí você Considerou também Uma hora Ou é isso Não, não Eu fiz igual Você fez mesmo Só com as informações Que ele tinha dado Então Vamos também Fazer No Excel Para tirar A prova O Excel Não erra Então aqui 2 e 1 2 e 1 2 e 1 10 e 12 Aí a A função é 5 e 2 2 Aqui não existe É 0 0 0 0 0 0 0 0 Aí aqui 6 e 60 E aí Deletar E vamos usar O solver De novo Tá tudo limpo Tá Agora vamos usar O solver De novo Ferramentas Ferramentas Solver Célula objetivo É o 30 As variáveis São essas E aqui Tá Tudo bom Resolvido Não tem o resultado E deu exatamente Né É o 3 0 E a função máximo É 15 Tá Então tá aí Certo Beleza Aí os outros São mais ou menos Parecidos Né Sempre é aquela coisa Você tem uma situação Você tem que Interpretar Ela matematicamente Se for duas variáveis De decisão Você pode construir O gráfico Para resolver Utilizando o gráfico Se você tiver Mais de duas variáveis De decisão Então Você vai ter que usar O método Do simplex Né Ou o método tabular Ou o método Do 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 solver Né Do excel Bem É Alguma dúvida Mais Na lista Alguma questão Que vocês querem Que eu resolvo Professor Acho que não A mais complicadinha Realmente era aquela Daí Entendendo aquela Dá para fazer Todas as outras Mais facilmente A gente começou Pela mais difícil Foi uma vantagem Né Nesse caso Mas assim É O trabalho final De vocês É Procurar Alguma empresa Que tenha Um problema Que dê Para interpretar Utilizando Programação Linear Né E aí que vocês Resolvam o problema Dessa empresa Utilizando Os conhecimentos Adquiridos Né Geralmente As empresas Não produzem Só dois bens Elas produzem Mais de dois Então elas têm Mais de duas Variáveis de decisão Então você vai Precisar utilizar O método Simplex Então o que você Vai precisar Fazer realmente É Um grupo De vocês É chegar na empresa Entender o problema Escrever em forma De texto O problema Depois escrever As equações Do problema E depois Por fim Utilizar O solver Do Excel Para poder Encontrar O ponto de ótimo Do problema Da empresa Então A maioria Dos problemas Que a gente pegou São problemas De produção A empresa Que produz Coisas Mas A logística Também Pode ser Modelada Utilizando Método Simplex É importante Que vocês Já Acho que Com essas Aulas Tanto as gravadas Como agora As listas Já dá para vocês Entenderem Que tipo De situação Dá para ser Resolvida Utilizando Programação Lineada Então o ideal É que vocês Caçem Essas empresas Procurando Problemas Para serem Resolvidos Ficou Ficou Claro O projeto Final De vocês Do curso Está mais ou menos Claro Vocês têm Alguma dúvida Em relação A isso Assim Professor Minha dúvida É só Conseguir Encontrar Uma empresa Que eu consiga Pensar Dessa forma Né E aí Encontrar O problema E resolvê-lo É Qualquer empresa Que produza Coisa Então que preste Serviços Diferentes Em geral Pode ser Dessa forma Né Então por exemplo É Uma lanchonete Aí tipo Ah Na lanchonete Eles servem Dez tipos De hambúrguer Dois tipos De cachorro quente Não sei o que Você pode simplificar Sua vida Né Você pode dizer Pegar Hambúrguer E pegar o preço Médio do hambúrguer Pegar cachorro quente Pegar o preço Médio do cachorro quente Tá Então Ah As vezes Um As As empresas Tem Tem tantos Produtos diferentes Que Ah Perde um pouco Sentido Você usar um método Tá Então é importante É Que vocês Aprendam também A simplificar um pouco A realidade Que é muito complexa Mas assim Vocês ainda tem um tempo Até lá E assim Vocês podem me procurar Para tirar dúvidas Para saber se o que vocês Estão fazendo Tá Tá bem Ou não Tá certo Professor Oi Deixa eu te perguntar Esse trabalho final Vai ser em grupo É em grupo Tá Até quatro pessoas E vocês Decidem entre vocês Tá Certo Esse aí é aquela Avaliação dois É a avaliação dois Exatamente A avaliação um Vai ser semana que vem Que está prevista A avaliação um Está prevista Deixa eu ver aqui A próxima aula Lá Isso Estava prevista Para o dia 14 É Dia 14 Próxima semana Isso aí Professor Como que vai ser A avaliação Vai ser um A Ao vivo Vai ser uma lista Parecida com essa Certo Que aí vocês vão ter 24 horas Para resolver Ah tá Perfeito Aí você pode Tanto digitar Ou escrever no papel Tá E Assim Próxima semana Às sete horas da noite Eu coloco a lista Lá no Cigar Certo E a previsão De entrega É sete horas Do dia seguinte Ou seja Quinta-feira Você não pode Entregar Depois de sete horas Tá Então se você Disser assim Ah Seis e meia Eu fui entrar no Cigar E tava com problema Não consegui Tentem entregar Bem antes Tá Umas duas horas Antes Alguma coisa do tipo Acho que 24 horas É o tempo Mais que o suficiente Para vocês fazerem Uma lista Mais ou menos Como essa Tá Professor No caso Na prova Pode ser feito No Word E colocar também Os gráficos No GeoGebra Pode Tipo printar Printar a tela E colocar lá Pode printar a tela Pode desenhar A mão Pode usar o GeoGebra Pode usar Tem gente que sabe Fazer esses gráficos No próprio Word mesmo No Excel Sei lá Eu não sei Mas Pode usar o software Que você quiser É E O ideal É que você Sempre também Utilize o solver Para testar Sua solução Certo Para ver se Se você Tá Fazendo as coisas Certas ou não Tá O solver O solver É obrigatório Professor Ou só O solver O solver O solver O que O solver Só para confirmar A resposta Se for uma questão Com mais de três Variáveis de decisão Três ou mais Então você vai precisar Do solver Não tem como fazer Graficamente Certo Então para Com duas Outra pergunta Desculpa professor Para fazer a avaliação Da primeira avaliação É até qual aula Que está lá no YouTube Que vai cair a avaliação Com o conteúdo Eu falo Todas que estão lá Todas Todas É É mesmo Certo Todas que estão lá Professor Apesar de ser uma avaliação Caso nessas 24 horas A gente tiver alguma dúvida A gente pode falar com você? Se for dúvida Como enunciado Por exemplo Nesse enunciado Dessa questão aqui Estava mal formulado Tipo assim Aí você pode tirar dúvida Ah professor Eu acho que está mal formulado Esse enunciado Porque não tem um tempo Aí eu vou olhar Ver se realmente está mal formulado Aí estando mal formulado Eu vou mandar uma notícia Para todo mundo Certo De que precisa corrigir tal coisa No enunciado Certo Mas assim Pergunta de como resolver a questão Só se for uma coisa assim Bem geral mesmo Não é uma coisa muito específica Da questão Entendeu? Entendi professor Obrigada Perguntas mais gerais Ok Perguntas específicas Como resolver aquela questão Aí já é mais para você fazer Certo? E aí Ficou mais alguma dúvida Gente? E claro Vocês podem consultar Consultar livros Consultar a Aulas no YouTube Para resolver as questões Tá? Tá É porque assim Nessa lista Se eu não me engano Ela não tinha aqueles casos específicos Né? Do gráfico Dos gráficos Ah sim De quando o gráfico é vazio Esse tipo de coisa É Quando são São quatro tipos, né? Aí eu lembro Que não tinha nessas listas Então provavelmente Você deve cobrar Na prova esses, né? Pode cobrar Pode cobrar um pouco Mas assim Eu vou tentar fazer parecido Com essa lista, tá? Sempre tem uma pimentinha, né? Tá bem Certo? Mas não Não foge muito não Então tá bom Professor Obrigada Nada Mais alguma dúvida, gente? Então é isso Eu vou dar para o encerrado, tá? Obrigado Para o presente de vocês Eu acho que não tem muita coisa Assim Eu acho que Pelas perguntas Que vocês fizeram Não só agora na aula Mas às vezes por e-mail também O jeito que vocês resolveram as listas Eu acho que Acho que funcionou Mais ou menos, né? Tá funcionando Mais ou menos Vocês estão aprendendo Que bom Mas aí A prova também vai ser uma oportunidade Para vocês aprenderem Mais Por isso que eu estou dando esse tempo De 24 horas Para vocês também pesquisarem Para poderem aprender um pouco mais Sobre esse assunto Que dá para ver Que é um assunto Bem mais prático Do que alguns outros Cursos, né? De exatas Que vocês têm Ao longo do Currículo de vocês Tá bom? Então é isso, gente Boa noite E aí Na próxima semana Sete horas Vai estar lá No CIGA A provinha de vocês Tá? Boa noite Tchau, tchau Boa noite, professor Obrigada Boa noite 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 Boa noite